Ai, que foda, moleque! Deixou, 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 deixou! Não vou te jurar. Sai sangue! Sai sangue, moleque! Bota o algodão, moleque! Bota o algodão, moleque! Ai, bota o algodão aí! Não sai o sangue, não. Bota o algodão aí. Deixa eu pesar lá Deixa eu pesar sal Ai, 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 ai Ai, ai few Some Up Some Up